Sejam bem-vindos a mais um vídeo live, mano, e hoje estamos aqui já pra fazer o nosso queridíssimo videozinho, né, mano? Da show que existe na Login Kai, que ela é muito bonita, mano, como vocês podem ver, né? Jô Koi tá usando ela aí pra nós. Vamos começar então a... A nossa queridíssima show aqui. Deixa eu já aproveitar e tirar essa Martial aqui. Rapidinho. Pronto. Usa aí o V dela pra nós ver como é que vai ficar. Jô Koi. Usa aí em mim. Ahn... 20k. 21k. Posso dar a gente agora? Espera um pouquinho. Ok, vamos ver. Vai responder. Pronto, ó. No caso, quanto vai se passar por cima, mais vai... o dano vai ser. É até que bom, mano, pra... se você estiver fuxando em cima do cara, pra ele acabar não usando ataque. Ou jutsu, cancelar. 2600 de X, 2400 de NIN, 2800 de Tai e 2500 de AP. O segundo aí pra nós ver. Segundo ataque. Ah, esse aqui que virou uma abóbora. E puxa pro cara aí, puxa ainda pra ti. Isso é bom, mano. Isso é da cara de dano, mano. É bom isso daí. Pra fazer combo. Posso dar a gente agora? Calma, deixa pro final, deixa pro final, deixa pro final. Pode ser? Dá pra... Dar um... Ó. Ó. Vai puxando pra cá. Vai pra mim do 63k agora, que eu não usei a gente. Ah, porque tem um pouquinho... Eu tenho um pouquinho de aumento aqui no NIN. Usei o último ataque dela aí. Com ele. Ah, esse daqui, ele é chatinho, mano. Que o cavalinho fica correndo pra cá e pra lá. Ele vai mais entre mais pessoas. Por isso que ele vai ficar mais lá. Sim, é. Agora pra os ainti, mano. Cesta aí. Ele vai... Ele vai ficar mais lá, ó. Tá vendo, ó. Tem um lugarzinho de específico, ó. Tô mostrando, ó. Se o cara bater... Nossa, 213k. Caso foi dano em área, né? O cara de um monte de bichinho que tem aí. Sem mais dano em área, ó. Tem sobrou dois daqui, ó. Tem essa sobra. Pode desalajar o quê aí? Aí. Caramba. Deu 32k. Ainda paralisou e eu não consegui ver tudo. Nossa, muito tope isso daí. Usei o E aí. É, até esqueci. Ah, esqueci da tapa. Foi mal, mano. Bate aí. Tá digitando. Posso ok, então, ainti? Quando a gente espera voltar. Deu 80k de dano. Ué, não era... Não era pra dar dano, não? Bater? Foi reto? Ah! Ah, não. Ah, era outro. Era defesa C, então. 57k de dano. 80k era o defesa C, não era? Era isso, não era? Ah, entendi. Posso usar o Quinti? Só pra... Pra ver o diângulo diferente. Aí, ó. 40k de dano. Isso daí é o quê? Ainda parece que a pessoa vai se pra perto de ti. Posso usar agora o E? Esperar um pouco pra se preparar. Sim. 61k de dano. E agora... Faltou defesa C aqui. Posso usar agora? Já o... Vou ter que esperar um pouquinho e recuperar a tua vida. Defesa C é o mesmo da espada. Ah, você também tem espada aí. Deixa eu buscar minha espadinha. Todos os drops dele, né? A espadinha aqui dele. Usei o... O quê da espada? Nossa, foi tudo lá pra trás. 40k de dano. Mas eu acho que daria mais se não... Se... É, né? Ter ligado. Isso é bom, mano. Ter ligado. Mano, eu até esqueci de testar o tapa, né, mano? Ou não tem? Acho que não, né? Não tem, né? O tapa dele. Ah, mas deu mesmo dano em si. Tem tapa não, eu acho. Posso usar o quê? Agora. Tá. 63k de dano. É, aí tem um pouco mais de taí junto. Até que bem legalzinho, mano. Esse aqui cai. Deixa eu ver o X dela. É normal, mano. Padrão. Padrãozão. Ela não tem desvia, né, mano? Bate aqui pra ver se tem desvia. Acho que não tem, né? Dá uns tapinhas aí. Se tem desvia. Dá uns tapinhas aí. Não, não tem desvia, não. Realmente não tem desvia. Então, isso daí. Showcase, mano. Essa nova Genkai aqui, mano. Muito top, mano. E a espadinha também. Achei bem legal, mano. Essa Genkai. É bem... É bem... Completinho, mano. Então, é isso o vídeo, mano. Falou, valeu. E até a próxima. E é isso o vídeo, mano. Falou, valeu. E até a próxima. E aí Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.